Meu nome é Robson Moura, eu sou nascido aqui na Zona Norte de São Paulo, no bairro do Tucuruvi. Sempre gostei de desenhar, mas eu nunca tive muito, assim, nunca foi algo que eu fizesse muito ou praticasse muito. Eu fazia meio que esporadicamente, mas com a pintura eu sempre tive contato, assim, porque eu fui muito cedo trabalhar na construção civil. Foi lá que eu encontrei com a pintura, né, que era pintura convencional de paredes. Então a minha formação de pintor é na construção civil. A princípios eu comecei a pintar camisetas, indo pra rua pela primeira vez com camisetas. E onde eu conheci um rapaz que trabalhava com a pintura em quadros, que me indicou pra fazer esse trabalho, né, de pintura em tela. Fiz meus primeiros 12 quadrinhos, esses quadrinhos pequenos, e dali mesmo eu já fui pra rua. Que a ideia do trabalho, pra mim, é sempre dar destaque às personalidades que eu retrato. E aí Obrigado.